Fala galera, sejam todos bem-vindos a esse vídeo, hoje eu vou estar te falando tudo que você precisa saber a respeito desse método que é o método fanart, tudo que você precisa saber antes de comprar, se você está com interesse em comprar esse método se você está em dúvida sobre alguma questão, se vale a pena, se não vale a pena então fica até o final desse vídeo aí, porque eu tenho alertas importantes para te falar a respeito desse curso e primeiramente eu estou aqui na página de vendas, como vocês estão vendo, esse aqui é o site oficial eu tinha visto as pessoas tentando vender através do Mercado Livre, OLX tá até num preço mais barato do que nessa página aqui, mas o curso que eles estão vendendo não é o curso oficial então se você quer comprar o curso oficial, essa aqui é a página que eu vou deixar inclusive aqui no link da descrição eu vou deixar também no final do vídeo, alguns desenhos aí que eu consegui fazer lembrando que eu estou começando galera, eu ainda não tenho tanta experiência eu era um cara que não tinha talento para desenhar já é uma outra indagação que muita gente se faz, mas eu não tenho talento para desenhar mas eu nunca consegui fazer um desenho legal, era uma indagação que eu fazia para mim mesmo e eu consegui estar desempenhando aí, conseguir estar fazendo desenhos como eu vou deixar aí no final do vídeo primeiramente já são mais de 100 mil alunos que tem o curso aí, que estão fazendo esse curso já é um curso mais antigo aí na plataforma da Hotmart e ele tem uma nota de 4,6, 5, é uma nota muito boa devido a quantidade enorme de alunos, vai ter pessoas que não vão gostar eu até cheguei a ver alguns outros cursos, eu cheguei a ver o curso do Crass que era o do Thiago Spike, mas o curso do Crass ele é muito caro, tá galera então eu acho que assim, para você que quer começar aí esse curso aqui do Meta do Fanart, ele vale muito mais a pena com relação a garantia, esse curso aqui ele tem 7 dias de garantia também tem acesso vitalício, então você que tem aí, não tem muito tempo para estar fazendo o curso, você pode ficar tranquilo que esse curso aqui, você comprando ele, ele vai ser seu para a vida inteira então não tem desculpa com relação a isso se você estiver aí muito ocupado, numa fase muito ocupada da sua vida não tiver com tempo para estar aprendendo a desenhar aqui então você tem ele aí para a vida inteira, tá galera outra dúvida também é com relação a garantia ele tem uma garantia de 7 dias esses 7 dias são 7 dias corridos, tá então se você, por exemplo, comprou hoje que é domingo você vai, você tem que pedir o reembolso até no domingo subsequente, tá não são 7 dias úteis, né o que mais que eu posso falar aqui 35 vídeo-aulas mais que suficiente para você que já é experiente para você que quer aprender 35 aulas já vai te ensinar aí tranquilamente tudo que você precisa saber a respeito, as técnicas aí que você precisa estar aprendendo para conseguir desempenhar os desenhos aí, tá galera outra questão também importantíssima a respeito do preço, né muita gente se pergunta aí a respeito do preço eu já vi páginas falando sobre 149, 129 também, entendeu eles estão com desconto aí que é por tempo limitado, tá esse preço aí de 97 reais você pode dividir até em 10 vezes então essa questão de pagamento é muito tranquilo, né e é isso, eu vou deixar os desenhos aí como eu falei se você tiver alguma dúvida coloca aqui embaixo na descrição do vídeo, tá vai ser um prazer te ajudar eu espero ter te ajudado nesse vídeo se você gostou, dá um like e é isso vou deixar o link aí também tamo junto, até a próxima tchau